Abertura Onde Deus reina E a minha vida E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse rei E esse rei veio a mim, com o seu sonho sem chamar, e eu perguntei sobre o seu sonho, e sorrindo me disse, O fogo, o fogo nunca apagou, nunca apagou, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, Existe um amor, existe um amor, mais fumento que amor, existe um amor, existe um amor, mais fumento que amor, Levanto suas mãos, o assim que der, e a minha vida é verdade, e a minha vida é verdade, E esse amor E esse amor foi o amor Com os seus olhos em chama E eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me diz Eu nunca falo Eu nunca falo Nunca falo Deus nunca falo Nunca é fechado Nunca é fechado Um fogo! Nunca, nunca, nunca pagará 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 Nunca pagará Nunca pagará Nunca pagará Nunca pagará Nunca pagará Legenda por Sônia Ruberti